Pessoal, bom dia, sou Camila Moreira, hoje é dia 10 do 11, já a nossa segunda devolutiva pedagógica, simulado 2, certo? É um prazer falar com vocês mais uma vez. Entendam, vamos combinar que o nosso meio de comunicação vai ser o chat, não que vocês não possam abrir o microfone, tá? É só me chamem no chat, porque às vezes eu tô numa outra tela, falando com vocês mais uma outra tela, né, pra compartilhar, ou às vezes, e se vocês abrirem o microfone e eu não, às vezes eu não consigo ouvi-los e vocês não conseguem me ouvir, ok? Aí é só me sinalizar no chat, que aí eu falo, pode abrir o microfone e tal. Entenda esse momento como um momento de troca, um momento de ajustes, um momento de vocês mesmo, certo? Todas as ideias que eu trouxe aqui pra vocês, entendam como sugestões, que eu acho que nada melhor e maior do que o professor que conhece a sua sala de aula, certo? Nós sabemos a nossa realidade. Então, entendam aqui como sugestões, fiquem à vontade para utilizá-las, fiquem à vontade para mudá-las, modificá-las, ok? E trocar ideias, tá certo? Deixa eu colocar aqui pra vocês. Eu gostaria, a gente vai fazer um check-in, eu sei que a gente já fez isso outras vezes, vocês já fizeram outras vezes, eu gostaria assim, que em uma palavra, não existe a palavra certa. Em uma palavra, vocês escrevessem aqui pra mim como vocês estão chegando nesse encontro. Em uma palavrinha só. É o nosso check-in, tá? Não existe a palavra certa, a palavra errada, existe a sua palavra. Em uma palavra, como é que vocês estão chegando nesse encontro? Eu vou colocar aqui, eu estou feliz, eu vou colocar duas. Não precisa ser duas, tá? Pode ser uma. E é empolgada de estar aqui com vocês. Tá? Encorajada. Edneide, que linda! Obrigada por participar. Maravilhosa. Interessada, Esther. Muito bem. Perfeita. Podem colocar aqui pra mim, gente. Em uma palavra, como é que vocês estão se sentindo? Ok? Por favor. Hoje. É muito importante que vocês participem, é muito importante pra nós. Pra mim, principalmente. Ok? Se vocês quiserem colocar, eu agradeço. Certo? Em uma palavra, como é que vocês estão sentindo nesse momento? Pro pessoal que tá com o celular, o chat, ele tá nas bolinhas, tá? Nos pontinhos ao lado, é só clicar e aí aparece mensagem da chamada. E aí vocês conseguem colocar. Tá certo? A gente faz esse check-in pra uma questão de quebra-gelo, pra sentir como vocês estão. Ok? Esperançosa e feliz. Ai, que linda! É sempre a última que morre, a esperança. Não é verdade? É isso aí. Contente a Bárbara. Muito bem, Bárbara. Maravilhosa. É isso mesmo. É isso mesmo. Enquanto vocês vão colocando, eu vou dando... Vou continuando, tá? Mas eu vou lendo aqui. Alegre! A coordenadora de Boracéia. Muito bem. Muito bom. É isso aí, pessoal. Acho que tá todo mundo numa vibe excelente. Certo? E podem colocar aqui, tá? Eu vou continuando. A gente vai começar também, além desse quebra-gelo, interessada e disposta, Kelly. Que maravilhosa, Kelly! Muito bem. A gente vai começar com um vídeo. Eu trouxe esse vídeo como um vídeo de reflexão, de quebra-gelo e também que vocês podem utilizar com os alunos de vocês, tá? Tudo aqui vocês podem utilizar com os alunos de vocês. Esse vídeo, ele fala muito... Não sei se vocês conhecem. Chama Fragmentos. Depois eu coloco o link aqui pra vocês. Tudo eu vou colocar o link, tá? Ele fala sobre as competências socioemocionais. Positiva, Tatiana! É isso aí, Tati! Tati, olha, eu já tô íntima. Muito bem. Curiosa, coordenadora interessada, Maria de Fátima, muito obrigada pela participação, pessoal. Excelente! Muito obrigada! E esse vídeo, ele fala sobre as competências socioemocionais. Vocês sabem que o nosso material não é só os descritores, não é só os distratores. Ele também preza e fala sobre as competências socioemocionais que nós temos. Os mascotes, não é que falam sobre isso. E eu trouxe pra vocês trabalharem com os alunos de vocês, tá? Não sei se vocês conhecem. Eu vou compartilhar agora com vocês. É um vídeo curtinho, tá, gente? E ele é muito bonito. Por isso que eu trouxe e eu quis compartilhar. Deixa eu colocar aqui. E ele é muito bonito. 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 Amém. 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 Exatamente. Essa situação. Essa sensibilidade. Não é? O olhar. O próximo. A empatia. Os fragmentos da menina. A menina se sentiu fragmentada quando ela era ignorada pelos pais. E muitas vezes nós temos essas relações. Essas consequências. E isso a gente sente na nossa sala de aula. Com os nossos alunos. Certo? Então eu trouxe para a gente trabalhar. Porque o nosso material ele trabalha essas competências socioemocionais. Não é? Ele preza por isso. Principalmente com os mascotes. Como eu já disse. Mas é. E esse vídeo ele faz essa reflexão. Ok? É um quebra-gelo. Tá? Só agora eu vou compartilhar a minha tela mesmo. Para a gente fazer uma reflexão. É uma animação bem simples. Vou colocar aqui o link para vocês. Tá? Se vocês. Não sei se vocês conheciam. Se vocês quiserem utilizar. E que só o amor realmente é verdadeiro. O amor ao outro. Ao próximo. Certo? Você se interessar. Você olhar. Realmente. Apurar esse olhar. Para os alunos. Apurar esse olhar. Para o próximo. É que faz a diferença. Não é? Tá aqui. Chama fragmentos. Tá? Porque ela estava fragmentada. E depois ela se reconstituiu. Ok? Então vamos agora continuar. Coloquei aqui para vocês. Se vocês quiserem copiar. Tá certo? Já está no. O link já está no chat. Então a gente começou. A gente iniciou. Agora a gente vai falar. Os nossos objetivos de hoje. São analisar os resultados do Simulado 2. Refletir sobre estratégias de intervenção. Que promovam a aprendizagem dos alunos. Ok? A nossa pauta de hoje. Apresentação dos resultados. Gerais e por habilidades. Estratégias de intervenção. Sugestões de sites e aplicativos. Encerramento com as dúvidas e os comentários. Certo? Nós vamos começar hoje com matemática. Sim. Então hoje nós vamos analisar os resultados de matemática. Nós vamos começar com os resultados gerais. O resultado geral do Simulado 2. E depois o resultado por habilidade. Ok? Olha nós. Os conteúdos. Lembrando que assim. Eu lembro quando eu estudava. O nosso foco. A gente não falava sobre habilidade. Sobre competência. Sobre descritores. A gente falava sobre conteúdos. Não é? Quando eu estudava. E agora as coisas estão diferentes. O nosso olhar é o olhar da habilidade. Certo? É olhar. Mas não esquecendo do conteúdo. Por quê? Porque os descritores eles são exatamente isso. Eles são a habilidade que o aluno tem que desenvolver. Aliada ao quê? Aos conteúdos. Certo? Dentro dos conteúdos. Ok? Bom dia Cidália. Tudo bem? E é exatamente isso. Então quais são os conteúdos que nós tivemos nesse simulado 2? Nós tivemos os polígonos. Unidades de medida de tempo. Números na forma de fração. Operações com números na forma de fração. Grandezas e medidas de comprimento. Então aliado a esses conteúdos. Nós temos as habilidades envolvidas. Para que a gente consiga. Que os nossos alunos consigam entendê-los. Ok? E aí que está a grande ideia do descritor. E nós não podemos esquecer. E ao longo da nossa formação. Vocês vão me ouvir falar muito disso. Que nós temos os descritores. Certo? Mas também em tão importante quanto nós temos os distratores. Certo? Da necessidade de se trabalhar e ter esse olhar apurado para os descritores. Que é a habilidade que você quer que o seu aluno desenvolva. E o distrator. Que é aquilo que vai te dar um norte. Que é aquilo que vai mostrar para você. Tipo, meu aluno errou, tá? Mas aonde ele está? Aonde eu tenho que começar o trabalho. Para que ele desenvolva aquela habilidade. Então o distrator. Ele é extremamente importante. Não é? Porque a gente tem que pensar. Quando a gente faz uma... Quando nós fazemos uma questão para o nosso aluno. Nós temos o texto base. Porque tudo se passa... Se começa pelo texto. Do gênero textual. Nós nos baseamos no gênero textual. Ok? Depois nós partimos o quê? Para o questionamento. Certo? Para a pergunta. Que tem que ter... Que tem que estar totalmente... Que tem que ter a... Tem que ter a ver com... E está totalmente ligada àquela habilidade que você quer que o aluno desenvolva. Quer saber se o aluno desenvolveu. Não é? E aí nós temos os descritores. Que é o gavarita, pergunta correta. E o distrator. Que é o quê? Que é aquela pergunta errada. Mas não é qualquer pergunta errada. Não é uma pegadinha. Você encontra a resposta daquela... Você encontra aquela resposta no texto. A questão aí do distrator é... Você encontra a resposta do texto, mas não é a resposta para aquela pergunta que você fez. E a partir daí... Você... Vocês estão entendendo a importância? E o nosso material, ele é todo relacionado a isso. E quando vocês fizerem questões para os alunos de vocês, a gente tem que estar aí com isso em pauta. Porque às vezes a gente não pensa muito na pergunta errada. Ah, qualquer pergunta vai ser errada mesmo. Qualquer coisa tá bom. Não. A gente tem que pensar nessa pergunta errada, tanto quando a gente pergunta... Pensa na certa. Quando a gente vai formular uma questão. Por quê? Porque aquela pergunta, ela vai nos dar esse norte tão necessário. Principalmente quando nós fazemos a devolutiva, né? Para os nossos alunos a... Fazemos a correção de qualquer... Não só do nosso simulado, do nosso material. Como qualquer material. Como qualquer prova. A avaliação é importante a gente fazer essa... Essa... Essa correção com os alunos. Porque eu consigo saber a partir de onde meu aluno está. Aonde meu aluno está. Para que... A partir de onde eu tenho que agir. Para que ele atinja o objetivo que é desenvolver a habilidade. Ok? Eu não trouxe um slide sobre isso. Porque eu acho que vocês estiveram na outra formação. Sobre descritor e distrator. Mas eu acho interessante reforçar essa ideia. Que vocês vão ver quando eu mostro para vocês. Quando eu mostrar o slide das questões erradas. Vocês vão ver que está lá. Atenção ao distrator. Porque você encontra a resposta ali. Mas não é a resposta para a pergunta. Ah, Camila, mas às vezes o meu aluno... Ele chuta. Gente, vai ter sempre o aluno que vai chutar. Mas a gente tem que pensar naquele que está lendo. Que está lendo e está tentando desenvolver da maneira correta. Certo? Nós temos que pensar nesse. Ok? E o erro vai por uma série de questões. Ah, ele errou porque ele desconhece o... Ele não tem tanta... Desconhece não, perdão. Ele não tem tanta familiaridade com o gênero. Pode ser? Porque nós sabemos que tem gêneros que os alunos não têm tanta familiaridade. Vou dar um exemplo para vocês. Quando vocês trabalham fábulas. Os alunos têm muita familiaridade. Eles trabalham com fábulas desde o infantil. Não é verdade? Eles ouvem e falam... Agora, quando a gente trabalha um texto de opinião, um exemplo. Quando a gente trabalha uma crônica, por exemplo. Eles não têm tanta familiaridade. Então, isso também pode ser um indicativo de que ele errou por causa disso. E como é que você vai saber disso? Você vai saber disso pela correção que você vai fazer ali. Poxa, mas eu não estou com todos os alunos. Eu estou com 50%. Então, eu não estou. Eu ainda não estou. E tal. Sim, mas faça a correção. É importante. Ok? É necessário. Porque... Não só para os seus alunos, mas como para o seu trabalho como professor. Ok? Então, vamos continuar aqui. Vou falar mais sobre isso ao longo. Para os resultados que nós temos aqui. Tá? Os resultados gerais. Eu dou parabéns para vocês por esse resultado. Excelentes resultados de matemática, graças ao trabalho incansável de vocês. Certo? Nós temos 48% dos alunos estão no nível 4. Olha, nós viemos de uma pandemia. Estamos ainda, né? Saindo dela. E vocês têm 48% dos alunos do nível 4. Meus parabéns. Falo de todo coração. Faço várias formações. Falo de todo coração. Vocês têm 31% do nível 3, que também é um excelente resultado. Se vocês formarem nível 3 com nível 4, vocês estão muito acima. Parabéns pelo trabalho, viu, professores? Parabéns mesmo. Secretaria Paranaense. Parabéns pelo trabalho incansável de vocês em sala. Ou no remoto. Onde quer, né? Que nós trabalhamos todo esse tempo. Parabéns. Vocês têm 19%... Não. Vocês têm... Eu não estou vendo direito. Vou voltar aqui. 15%, perdão, no nível 2. E 5% no nível 1. Mais do que... Eu acho que a gente tem que ter o foco. 48 e 31, que é um excelente resultado. Nível 4, de 75% a 100% de acerto dos alunos. Nível 3, de 50% a 74,99%. E o nível 2, de 25% a 49,99%. Ok? Nível 1, menos de 25%. Parabéns. E agora, os descritores que tiveram mais... Que eles tiveram mais dificuldade. Vamos olhar? Deixa eu colocar aqui. Deixa eu subir aqui. Nós temos o D7. Observem. Os resultados de vocês foram tão bons que mesmo aquele descritor que eles tiveram maior dificuldade, O resultado foi bom. Vocês perceberam? Foi 62%. Então, assim... Vocês tiveram um excelente resultado em matemática. Parabéns. Parabéns mesmo. E aí, olha lá. O D7, D4, D6... D7 e D4 com 62%. D6 com 63%. D3 com 68%. D24 com 69%. O D1 com 76%. E o D27 com 78%. Não esqueceram que nós estamos falando de matemática. Ok? Agora, a gente vai ver quais descritores são esses. Então, quais são os descritores que estão presentes no simulado 1? Simulado 2. Perdão. Vocês sabem que nós temos... Valendo mesmo. Concordo com vocês. Concordo. Trabalho incansável. Ardo. Os frutos vocês estão colhendo. Exatamente. Às vezes, a gente fica meio desanimada quando a gente vem em sala de aula algumas dificuldades e tal. Mas o trabalho está sendo incansável e vocês estão colhendo. Parabéns. Percebam que nós temos, ao longo das lições... Vocês sabem que tem um bloco de lições, né? Cada simulado tem um bloco de lições. Nós temos vários descritores. Só que alguns deles são escolhidos para o simulado 2. Então, no simulado 2, nós temos... D1, identificar a localização, movimentação de objetos em mapas, croquis e outras representações gráficas. Nós temos o D3, identificar propriedades comuns e diferenças entre figuras bidimensionais pelo número de lados e pelos tipos de ângulos. O D4, identificar quadriláteros, observando as posições relativas entre seus lados paralelos com correntes perpendiculares. O D6, estimar a medida de grandeza, utilizando unidades e medidas convencionais ou não. O D7, resolver problemas significativos, utilizando unidades e medidas padronizadas, como quilômetro, metro, centímetro e quilograma, litro, mililitro e tal. O D24, identificar fração como representação, que pode estar associada a diferentes significados. E o D27, ler informações e dados apresentados em tabela. Eu coloquei em vermelho, mas para vocês não deveria nem ser vermelho, tá? Mas acaba sendo de praxe, a gente coloca. Que são os descritores que nós vamos trabalhar, tá bom? Que são os descritores que eles tiveram mais, vou colocar entre aspas, mais dificuldade aqui, ok? Vamos lá. Esses aqui, atenção os descritores, percebam que eu coloquei aqui para vocês. Esse aqui, essa aqui é a questão, tá? Que nós temos com, que teve um dos maiores índices de erros. Então, olha lá. D4. Identificar quadriláteros observando posições relativas entre seus lados. Paralelos com correntes perpendiculares. Que é o texto, que é uma questão sobre polígonos na malha quadriculada. E percebam os distratores, certo? A questão correta é a C. Mas, olha, a ideia de que, a sugestão de que, qual o caminho percorrido pelo seu aluno. Então, por que que o aluno, de repente, colocou a A? Ah, ele pode ter chutado. Sim, mas ele pode ter lido, pensado e errado também. Considera o quadrado apresentando lados não perpendiculares. De repente, ele não sabe o que é perpendicular, ok? Considera os lados não perpendiculares o trapézio, porém ignora que ele também possui lados perpendiculares. Indica corretamente, não sei a seta, indica corretamente a figura que não possui lados perpendiculares. Considera o retângulo. Então, esses distratores, eles não dão uma ideia do que pode estar acontecendo de errado no pensamento do meu aluno. E aí, como eu vou agir a partir de onde eu tenho que agir e como eu vou agir para conseguir sanar essa dúvida, sanar essa ideia, ok? Continuando, as outras duas questões foram do D7. Resolver problemas significativos utilizando unidades e medidas padronizadas. Percebam que as duas questões, elas estão relacionadas ao quê? A resolução de problemas. Então, vamos falar bastante sobre isso. Sobre resolver problemas, certo? Que é o descritor, ele está diretamente ligado à resolução de problemas, ok? Percebam também, nós temos a situação, certo? Que é colocada no problema e percebam as questões e também os prováveis erros cometidos por aluno e por que eles erraram, ok? Ah, de repente, ele erra na conversão, ok? Ou então, ele não pensa que 3 quilômetros é 3 mil metros, ele pensa como 300 metros. Então, aí é o erro na conversão. Olha a importância do distrator, certo? A B é a correta, ele converte certo e faz a conta correta. A C é incorreta, por quê? Porque ele desconsidera os 500 metros. Então, quem marcou a C, ele desconsiderou um dado colocado no problema. De repente, aí pode ser um erro na leitura, certo? O outro, deixa eu subir um pouquinho mais aqui. A D, que ele converte corretamente, mas ele associa o A mais com uma adição, ok? De repente, ele não compreendeu o que estava sendo pedido. Ou então, ele viu esse A mais e ele já automaticamente pensou na adição, ok? Então, percebam a importância de se trabalhar tanto o descritor como o distrator. A mesma coisa acontece aqui, tá? A mesma coisa acontece aqui, a gente tem uma questão, certo? Também voltada ao problema, certo? Nós temos sempre uma situação, certo? Em que você encaixa aquele descritor nessa situação. E aí, você tem os distratores. Por que que nós temos a A incorreta? Porque ele desconta 46, 62. A B, ele subtrai. Então, são os possíveis caminhos encontrados pelo seu aluno para resolver. E aí, você pode analisar se aquele caminho está certo ou não. E partindo dessa ideia, você consegue agir perante o desenvolvimento daquele descritor daquela habilidade, ok? Agora, a gente vai voltar nessas habilidades, mas vamos pensar como estratégias de intervenção. Como nós podemos trabalhar esse descritor para agir para que meu aluno possa desenvolvê-lo, para que meu aluno possa desenvolvê-lo. Então, a gente vai pensar lembrando que vocês, melhor que ninguém, conhecem a realidade de vocês, ok? Aqui são ideias, são sugestões, tá? Vocês vão ver que eu gosto muito de trabalhar, pessoal, com vídeos. Por quê? Eu percebi que, nesse retorno, os meus alunos estavam muito sem foco, tá? Muito sem foco. Eu não sei se vocês curtem também. E eu percebi que o vídeo, eles se interessam. O vídeo é algo que vocês conseguem, que eles prestam atenção. Então, chama a atenção do meu aluno, dos nossos alunos, para aquilo que você está querendo passar. Por isso que vocês vão ver, ao longo de toda a formação, eu sempre trago vídeos, ideias de vídeos, para trabalhar esse tipo de música, para trabalhar esse tipo de estratégia, para que eles tenham foco, mantenham foco, ok? Matemática, pessoal, nós temos, então, o tema 1, espaço e forma, que é identificar os quadriláteros, observando as relações entre seus lados. E nós temos o tema 2, que é grandezas e medidas, que é o D7, resolver problemas significativos utilizando unidades e medidas padronizadas, ok? A gente vai começar com o D4. O que significa esse descritor? Vamos pensar? Então, olha lá. Por meio desse descritor, eu avalio o quê? A habilidade do aluno de perceber a diferença entre os quadriláteros, ok? Trabalhando o quê? Figuras, certo? Aí o meu aluno vai ser capaz de reconhecer as características próprias desses quadriláteros principais. Trapézios, paralelogramos, losangos, retângulos e quadrados. E é uma habilidade avaliada por situações problema, voltando, olha o foco aqui nas situações problema, tá? Contextualizadas, em que o aluno reconhece essas características próprias, essas seguras quadriláteras, de acordo com o quê? Com a posição e a medida dos lados e a medida dos ângulos internos. Então, essa, nós estamos destrinchando o descritor, ok? Quais são sugestões de trabalho? Antes da gente ir para a parte prática. Quais são sugestões de trabalho para trabalhar, né? Para que vocês possam utilizar esse descritor. Exercícios que trabalham o quê? As propriedades dos quadriláteros, que são polígonos de quatro lados. E sempre que possível mesclar o quê? O teórico com o material concreto. A importância de se trazer o material concreto e de explicar o que é um polígono. Não é? Quando nós temos um polígono? Quando a figura se torna um polígono? Então, é importante a gente frisar e mostrar. De repente, pedir que os alunos construam com cartolina mesmo. Risquem. Construam eles fazendo. Ok? É importante isso. Desenhar os quadriláteros na lousa, numa posição fixa, nem sempre é o melhor caminho. Certo? Então, evitar desenhar. Não que vocês não podem, mas trabalhar de outras formas. Então, quando a gente desenha esse quadrilátero na lousa, numa posição fixa, a gente, por exemplo, todo quadrado, pensa que todo quadrado é paralelogramo, por sua vez, também um losango. Certo? Porque tem quatro lados iguais. Fixar posições diferentes pode confundir os alunos. Então, o losango é um quadrado virado, uma vez que a única condição para se ter um losango é possuir quatro lados iguais e tal. Utilizar esse material concreto pode ajudar na construção, para os alunos entenderem o que é um paralelismo entre os lados. Utilizar o que nós temos ao nosso redor é importante. Certo? Quando os lados formam entre si um ângulo reto. Ok? Então, utilizar para que eles observem ao redor, observem a sala, observem aquilo que eles têm na mão é importante. Certo? Vamos pensar nos lados aqui da nossa sala? Elas formam o quê? Ah, formam um ângulo reto. Então, o que é isso? Então, analisar esses lados. Ok? Continuando. Eu trouxe uma ideia aqui para vocês. Eu não sei se vocês já viram. Tá? É uma ideia de se trabalhar obras de arte. Quadros. Então, a gente pode fazer uma seleção de quadros em que trabalhem essa questão dos polígonos, que trabalham os quadriláteros. Certo? E analisar. Aqui eu trouxe para você um quadro do Mondrian. Certo? O foco não vai ser na vida do artista. É lógico que a gente pode trabalhar também em língua portuguesa a parte de biografia. Certo? A gente pode trabalhar em língua portuguesa, vocês vão ver fato ou opinião, que é um dos descritores que eles tiveram dificuldade. A gente pode trabalhar também a biografia do Mondrian e trabalhar em língua portuguesa e matemática fazendo um link. É uma boa. Só que aqui o foco é na obra. Então, quais são as possibilidades? Ideias e conceitos de retas paralelas, perpendiculares, ângulos. Percebam. Composição e decomposição das figuras. Certo? Diferentes tipos de quadriláteros, quadrados, retângulos, paralelogramos e seus conceitos e propriedades. Pesquisar, explorar e tem outras obras de outros artistas e desse também que trabalham essa questão. Certo? Aqui o foco não vai ser tanto na cor, mas sim nas imagens em si. Então, são ideias em que você tem algo concreto, algo que o meu aluno pode visualizar, que está claro e que ele vai identificar. Vocês podem trazer uma réplica dessa obra, se vocês não tiverem, vocês podem passar na lousa um exemplo. Não é? E aí trabalhar exatamente todas essas figuras, essas ideias. São várias possibilidades. De que eles vão lá, eles coloquem o dedinho. Certo? Uma outra ideia que a gente pode fazer, que eu fiz com os meus alunos e que deu muito certo, é trabalhar com fita, crepe, na parede. Se vocês tiverem uma parede com um azulejo na escola, em determinado lugar da escola, ou que vocês possam usar, vocês podem fazer com que eles façam as figuras, montem os polígonos ali, com a fita crepe, para que eles observem, para que eles analisem os ângulos. Ok? É uma ideia. Porque aí ele não vai estar usando só o lápis, ele pode usar aquela ali, naquela parede. E que eles consigam analisar. Ok? É uma ideia. Certo? Eles podem, de repente, fazer uma amostra, de repente, para os colegas da escola, em que eles vão fazer uma representação, utilizando polígonos, utilizando quadriláteros, uma representação, quadros deles, e eles podem fazer nessas paredes de azulejo. Eu falo de azulejo para não sair o reboco da parede, nem nada, né? Por isso que é interessante. De repente, no pátio, vocês podem fazer um quadro, utilizando esses polígonos, utilizando essas ideias. E aí, percebam, eles estão fazendo, trabalhando também, de uma forma interdisciplinar, trabalhando arte. Então, podemos trabalhar em língua portuguesa, arte, matemática. Percebam? Ao mesmo tempo. Ok? Mas sempre com foco no quê? Nessa questão dos quadriláteros. Ok? E do material concreto. Certo? E depois, também, dos problemas que a gente vai falar um pouquinho mais à frente. Certo? Continuando. Agora, a gente vai pensar um pouquinho no D7. Não é? Vamos destrinchar esse descritor. O que é esse descritor 7? Então, o que a gente quer? O que a gente pode avaliar? Avaliar o quê? A habilidade do aluno de solucionar problemas, percebam de novo, solucionar problemas, por meio do reconhecimento das unidades de medidas padronizadas. Nós temos o D6, que utiliza unidades de medidas que não são padronizadas. O D7, ele utiliza unidades de medidas padronizadas. Certo? Metro, centímetro, grama, quilograma. Ok? E devem ser problemas que envolvendo o quê? Transformações de unidades de medida de mesma grandeza. A ideia não é trabalhar conversões assim, sem significado prático. Tipo, um exemplo, quilômetro para milímetro. É trabalhar conversões possíveis, conversões que no dia a dia eles fariam. Então, vamos pensar no suco de caixinha? Vamos pensar o que a gente pode trabalhar com esse suco de caixinha? Se você coloca o suco de caixinha num copo de 250 ml, como é que vai ser? Você vai usar todo o conteúdo daquele suco de um litro? Então, trazer essa realidade para a sala. Ok? E trabalhar também o estabelecimento o quê? Da relação entre a medida de uma dada grandeza e um número. Certo? Porque é super importante nós trabalharmos dessa forma. Porque vai dar a ideia do domínio numérico dos nossos alunos. Certo? Trabalhar os decimais, que é quase uma constante nas medidas. Ok? Então, olha como nós podemos explorar, mas sempre baseado o quê? Nas situações e problemas. É óbvio, gente. Eu estou em sala de aula. Eu sou professora. Eu sei. Que nós, em determinados momentos, vamos trabalhar essas medidas de uma maneira mais prática. Certo? Transformando assim, olha, vamos transformar isso para isso sem o problema. Mas o foco, o principal, tem que ser o problema. Partindo do problema. É que nem... Gente, matemática acaba sendo igual a língua portuguesa. A língua portuguesa, a gente não parte do texto. Matemática, a gente parte do problema. É óbvio que a gente vai trabalhar em determinados momentos que nós acharmos necessários. Como eu disse, vocês conhecem a sala de vocês e os momentos dos alunos e o momento dos alunos de vocês. De cada um deles. Certo? Que nós vamos trabalhar algo mais objetivo. Mas o foco tem que vir sempre no problema. Ok? Certo? Continuando. Como a gente vai trabalhar? Daquela mesma maneira, o básico que funciona. O básico que não tem erro. Que não tem erro. Vamos trazer as colheres de medida. Certo? A balança. O metro. A régua que está ali perto deles o tempo todo. Certo? Trabalhar copos de diferentes medidas. Então, trazer para a sala de aula. Certo? Diversos copos nós conseguimos analisar dessa forma. Percebam a necessidade e a importância. E por quê? E mostrar para eles, apesar de nós termos o descritor que não trabalha as unidades de medida padronizadas. Mostrar para eles a importância de utilizar essas medidas padronizadas. Por quê? Vou dar um exemplo. Como é que a gente pode mostrar essa importância para eles? Eles saberem... Porque é importante o seu aluno saber que ele vai usar para a vida aquilo. Que ele vai utilizar aqui em determinado momento da vida. Ou todo dia. Que é esse caso. Vamos pensar. Sabe como vocês podem mostrar para eles? Vocês podem pegar? Jujuba. Um exemplo. E colocar um copo para um, copo para outro. Um exemplo. Aí, você põe uma quantidade de um copo para um. E uma pequena... Enche o copo de 200 ml para um. E pela metade para outro. E fala... É justo isso aqui? Aí, ele vai falar... Poxa, que não é justo, professora. Então, por isso que é importante nós termos essa unidade de medida. Para que nós possamos o quê? Nesse caso que nós estamos trabalhando aqui. Para que vocês dois receberem a mesma quantidade. Por isso que é importante nós trabalharmos essa questão. Um exemplo. Pedir para uma mãe. Vai, que é boleira. Um exemplo. Falar da importância das medidas. Para ela fazer um bolo. Ah, mas ela faz de olho. Será que faz mesmo? Será que ela não pega aquela colher lá. Que ela sabe que é uma colher de não sei quanto. E coloca lá. Porque ela sabe. Tantas xícaras. Tanta colher. Tantas colheres. É importante a gente trabalhar e mostrar esse cotidiano. Essa necessidade de trabalhar isso no dia a dia. Esse conteúdo. Essa habilidade. Ok? Eu trouxe para vocês. Eu gosto muito de trabalhar videoaulas, tá? Como eu falei para vocês. Eu gosto muito de trabalhar vídeos e videoaulas também. A videoaula, gente, em nenhum momento vai substituir o professor. Jamais. Mas a videoaula, ela pode nos ajudar a fazer uma revisão. Pode nos ajudar. De repente, vocês têm grupos de WhatsApp com a turma. Vocês podem... Não sei se vocês estão trabalhando. Se vocês já voltaram 100%. Se vocês estão trabalhando ainda com alguns alunos no remoto. Então, vocês podem compartilhar a videoaula para que os alunos tenham mais interesse. Consigam acompanhar o que está acontecendo. Então, a videoaula, ela vai ser um outro olhar. Uma revisão. Vocês podem utilizá-la para explicar de uma outra forma. Porque você sabe que nós, às vezes, explicamos a mesma coisa. De diversas maneiras. E a videoaula pode ser uma delas. Depois eu compartilho com vocês o link, tá bom? Vou colocar aqui a videoaula para vocês verem. É bem interessante. É uma graça, gente, essa videoaula. Não sei se vocês conheciam. Vou compartilhar aqui com vocês. É uma historinha. Fazemos muitas medições. Medimos comprimento, massa, capacidade. Felipe, você entendeu aquela aula sobre medidas? Entendi, sim. Matemática é fácil. Poxa, Felipe. Eu queria tanto pensar como você. Mas a gente mede o tempo todo, Sofia. Você usa régua na escola, não usa? Claro. Então, você está medindo comprimentos. Para isso, poderia usar também uma fita métrica ou uma trema. Hum... Eu tenho 1 metro e 30 centímetros de comprimento. E como 1 metro tem 100 centímetros, isso quer dizer que você tem 130 centímetros de comprimento. E por que usamos unidades de medida diferentes? Depende do que você quer medir, Sofia. Para coisas pequenas usamos unidades menores, como o centímetro. Mas o comprimento desse corredor em centímetros, por exemplo, seria um número enorme. Então, é melhor usar 1 metro para isso. Claro. E assim como 1 metro mede grandes comprimentos, existe o quilômetro, para os comprimentos ainda maiores. E 1 quilômetro é igual a quantos metros? 1.000 metros. Puxa, que longe! Sofia, e o que a balança mede quando subimos nela? Ela mede nossa massa. Minha massa é 35 quilogramas. Quilograma é uma das unidades de medida para massa. Mas há outras, como o grama, para pequenas massas. E 1 quilograma é o mesmo que 1.000 gramas! Muito bem. Já a tonelada é usada para medir grandes massas. E 1 tonelada tem quantos quilogramas? 1 tonelada equivale a 1.000 quilogramas. Nossa, é muito pesado! E para medir a capacidade de um recipiente, Sofia, você usaria litro ou mililitro? Depende do recipiente. Se fosse pequeno, usaria mililitro. Se fosse maior, usaria litro. Muito bem. Você já está pegando o jeito. Sabia que 1.000 mililitros equivale a 1 litro? Que legal! 1.000 metros é o mesmo que 1 quilômetro. 1.000 gramas, 1 quilograma. 1.000 quilogramas, 1 tonelada. E 1.000 mililitros, 1 litro. Viu só como não era difícil? Pessoal, é um vídeo bem simples, tá? Mas eu acho que mostra exatamente aquilo que a gente quer que os nossos alunos entendam. Eu vou colocar aqui para vocês, para que vocês possam usar, tá bom? Coloquei no chat, tá, o link, para que vocês possam usar. Percebam como pode nos ajudar. A gente tem que usar a tecnologia ao nosso favor, certo? Continuando aqui... Quais são as ideias para a gente fazer sempre, certo? Porque a gente pode ajudar os nossos alunos. Então, olha lá. Dar a oportunidade de eles executarem as tarefas sozinhos. Para que explorem essas situações de problema. E as resolvam com os próprios recursos e possam mobilizar as habilidades que já desenvolveram. Deixar à disposição diferentes recursos didáticos. Então, vocês podem trazer para que eles compreendam o conteúdo. Então, vocês estão trabalhando em idades vendidas. Vocês podem trazer o metro. Vocês podem trazer a balança. Vocês podem trazer o material concreto. Vocês podem trazer os quadriláteros, o material concreto. Permitir que todos participem livremente. Antecipando essas informações, certo? E estimular a socialização. E sempre saber o que o seu aluno sabe, né? O que o seu aluno entende daquele assunto primeiro. Para depois você fazer as suas considerações, ok? Eu trouxe a ideia da BNCC para tudo isso que a gente está falando. Como a BNCC entende essa matemática, né? Do descritor, do distrator, das habilidades. Então, olha lá. O ensino fundamental deve ter compromisso com o desenvolvimento do letramento matemático. Então, tudo isso que a gente está trabalhando é para o letramento matemático. Não só de língua portuguesa. Definido como as competências e habilidades de raciocinar, representar, comunicar, e argumentar matematicamente. De modo a favorecer o estabelecimento de conjecturas, a formulação e a resolução de problemas em uma variedade de contextos. Utilizando conceitos, procedimentos, fatos e ferramentas matemáticas. É também o letramento matemático que assegura aos alunos reconhecer que os conhecimentos matemáticos são fundamentais para a compreensão e a atuação no mundo. E perceber o caráter de jogo intelectual da matemática, como aspecto que favorece o quê? O desenvolvimento do raciocínio lógico e crítico e estimula a investigação e pode ser prazeroso a fruição da BNCC. Isso aí está na BNCC, na base. Ou seja, o aluno saber que aquilo que ele está desenvolvendo, ou ele conseguir, aquilo que ele está desenvolvendo, aquela habilidade, levar para o quê? Para o seu cotidiano, para a sua vida. E utilizá-la. E ser crítico em relação a ela. Ok? Essa é a grande... É o que nós desejamos sempre. Certo? Continuando, como é que a gente pode trabalhar esses gêneros, esse letramento matemático que a gente fala? Percebendo o quê? Trabalhando o quê? Gêneros textuais diversificados também na matemática, tabelas de jornais, textos de revista, trazer todo esse material diversificado que a gente pode... Que está ao nosso alcance, tá gente? Não é nada impossível. É aquilo que está ao nosso alcance. Folhetos de supermercado, como tantos outros. Contextualizados. Que constituem algo favorável no ensino e aprendizagem. Situações, problema. Trabalhadas na ressignificação dos conteúdos. Que costumam estimular o quê? O interesse dos alunos. Bem como a facilitar o aprendizado por meio da construção do conhecimento. Certo? Porque a gente trabalha a oralidade. Questionamentos. Coleta de informações. Argumentações. E conta prática o quê? A resolução de exercícios do problema. Porque nós devemos o quê? Ser cuidadosos nessa escolha. Para coisas menos mecânicas. Como eu já falei, é óbvio que nós teremos um momento que vamos trabalhar algo mais mecânico. Como a conversão. Certo? Mas tentar não trabalhar somente isso. E sempre buscar situações didáticas para a interpretação e a extrapolação da ideia. Ok? Vamos refletir um pouco. Eu falei, falei, falei sobre situações de problema. Gostaria de saber se vocês costumam utilizar bastante. Podem colocar aqui para mim no chat. Ou se quiserem abrir o microfone. Vocês utilizam bastante problema? Que tipo de problemas vocês costumam? Vocês sempre utilizam problema? Como os alunos de vocês têm dificuldade na resolução de problemas? Coloquem aqui para mim no chat. Ou abram o microfone, se vocês quiserem, para falar sobre isso para mim. Como vocês trabalham essa resolução de problemas? Coloquem aqui para mim, pessoal. Se vocês puderem. Ok? Vamos pensar? Como é esse trabalho de resolução? Não tem certo ou errado, tá gente? Tem a maneira que vocês fazem. Como é que vocês costumam trabalhar essa resolução de problemas? Podem abrir o microfone, se vocês quiserem, ok? Se não quiserem abrir a câmera, não precisa. Mas podem abrir o microfone para falar um pouquinho. Como vocês trabalham essa resolução de problemas? Podem participar, tá pessoal? Vai ser um prazer ouvir vocês. Ok? Enquanto vocês decidem, enquanto vocês colocam aqui. Eu vou continuar, tá? Vou ficar muito feliz de ouvir vocês. Certo? Vamos lá. O que caracteriza essa situação problema que a gente trabalha? Certo? Como funciona essa situação problema? Vamos pensar? Então, olha lá. Não é... Podem continuar colocando, tá? Se quiserem abrir o microfone e fiquem à vontade. Não é um exercício... Então, quando a gente pensa numa situação problema, a gente pensa. Não pode pensar num exercício aplicado de maneira mecânica. É uma fórmula ou um processo operatório. Não é isso. Ela é o quê? Toda situação que o sujeito enfrenta e não encontra solução imediata. É isso que é uma situação problema. Que permita ligar dados de partir da objetiva atingir. Ela comporta a ideia do quê? A situação problema. De uma novidade. De algo que nunca foi feito. De algo que ainda não foi compreendido. Certo? E é toda situação que permite o quê? Um questionamento ou uma investigação. Ok? Pensando dessa forma, só é um problema quando o aluno é obrigado a trabalhar o enunciado da questão que lhe é posta. E a estruturar a situação que lhe é apresentada. Ok? E aí nós temos a ideia. Percebam. Em nenhum momento eu vou falar ou estou falando o quê? O resultado não é importante. Mas, quando a gente pensa que o aluno tem que trabalhar esse enunciado. Aquilo que foi dado. E estruturar toda a situação. A importância da resposta correta. Ela cede lugar o quê? A importância no processo de resolução. Porque muitas vezes nós sabemos que o nosso aluno teve o processo de resolução argumentativo correto. Mas ele errou, às vezes, na divisão, no número. Ele confundiu um número. Ele errou um número. Não é para vocês darem certo. Eu não estou falando isso. Mas, para a gente levar em consideração essa ideia. Ok? Toda essa argumentação e esse trabalho feito pelos alunos. Está certo? Pode falar. Maria, fica à vontade. Oi, bom dia. Eu estava usando outra conta. Por isso que agora eu estou aparecendo como Maria de Leite. Porque, no início, eu não consegui entrar. Estava com o meu particular. Não tem problema. Eu gostaria de dizer que uma coisa que me ajudou muito foi pedir para os alunos elaborarem os problemas. Eu ia falar isso agora. Maravilhosa. Muito obrigada por falar isso. Isso ajudou demais. Nós começamos a usar coisas simples, assim, como precisar juntar lápis. Sabe? Eles mesmos. Vamos elaborar problemas com o que nós temos aqui, em sala de aula. Perfeito. Então, isso ajudou muito. Eu vejo hoje como meus alunos têm facilidade de resolver os problemas a partir desse trabalho. Muito bom. Muito obrigada pela sua participação. Muitíssimo obrigada, pessoal. Dá certo. Perfeito. E você costuma dar os dados ou eles colocam os dados que eles querem? Tipo, você dá o pá, pá, pá e aí eles elaboram ou você faz das duas maneiras? Então, no início, eu disse o que eu queria, mas depois eu deixei livre. Perfeito. E situação problema, nós trabalhamos constantemente. Sim. Sim. Perfeito. Sempre estamos trabalhando... O nosso cinco anos tinha uma dificuldade muito grande na defasagem com divisão. Então, nós pegamos assim como... Tem que acontecer divisão todos os dias. Eu entendo. Eu faço a mesma coisa, mas o meu ainda está com dificuldade na multiplicação também. Meu Deus do céu. Então, nós no início do ano, eu estou falando no início, quando nós voltamos para as aulas presenciais, o nosso maior problema foi subtração. Entendo. Eu estou colocando divisão, mas o maior problema foi a subtração. Mas ontem eu elogiei, porque subtração já foi resolvida. Perfeito. Maravilhoso. Olha como é... Como é maravilhoso o nosso professor falar, isso já foi resolvido. Não é maravilhoso falar sobre isso? Falar assim? Perfeito. Muito obrigada pela sua participação. Pessoal, maravilhoso o depoimento aqui da Maria, a fala dela. Maravilhoso. Muito obrigada, viu? Muito obrigada. Se alguém mais quiser falar, fique à vontade. Tá certo? Pense nesse momento como uma troca. Ok? Muito obrigada, viu? Porque, às vezes, a sua dificuldade, às vezes, aquilo que você fez, a sua estratégia, que é comum para você, pode não ser comum para o outro. E o que é comum para o outro, pode não ser comum para você. Ok? Muito obrigada, viu, Maria de Neide? Muito obrigada mesmo. E agora, a gente vai pensar um pouquinho que... Vamos trabalhar não só aquele problema, aquela coisa mais objetiva. Vamos trabalhar também algo a mais. Jogos e desafios na matemática. Como é que a gente pode fazer esse trabalho? Vamos pensar? Como é que a gente faz esse bom uso dos jogos? Certo? É interessante que o professor goste de jogos. Se colocar como um educador brincante. Isso é, ser um jogador e conhecer bem o jogo, para não cair naquelas situações que possam desestruturar o seu planejamento. A intenção pedagógica bem clara. Pessoal, outro dia, ontem mesmo eu estava vendo um vídeo da diferença entre game e gamificação. A gamificação é exatamente isso. É você ter uma intencionalidade clara. É você ter um objetivo que não é só a diversão. Não é que não pode ter a diversão. Pode ter. Mas você ter uma intencionalidade. Você ter um propósito. Você ter a diversão também. Mas tem uma intenção pedagógica bem clara. E você trabalhar aqueles conhecimentos que você fez em sala de aula, que você vai fazer naquele jogo. Essa é a gamificação. Que a gente tanto ouviu falar, não é? Certo? Então, isso é interessante a gente trabalhar. Ok? E trabalhar pelas problematizações. O aluno pensar sobre aquilo que está fazendo, seja de qual disciplina. Ok? Então, essa é interessante a gente trabalhar os jogos, essa gamificação. Então, dicas práticas. Ser de um jogador. Para isso, é preciso o quê? Gostar de jogos. Informe-se. Se não jogar, não tem problema. Aprenda compartilhando com outras pessoas. Aproprie-se do jogo. É importante quando a gente justificar... A gente tem que justificar para o aluno a importância pedagógica. Certo? Ah, mas não tem que dar justificativa. Não, mas justificar para você mesmo. Então, se apropria daquele jogo. Jogue primeiro. Para depois trabalhar em sala. Tratar o jogo como um livro de leitura. O livro não pode ser só agradável. Ele tem que trazer conceitos e aprendizagens. É óbvio que quando ele é agradável é importante. Mas quando ele te faz pensar, ele é melhor ainda. Certo? E os alunos são os protagonistas. Ok? Deixar que eles façam o quê? Elaborem os jogos. A mesma coisa que a Maria falou para a gente aqui. A Maria de Neite falou sobre fazer um problema. Por que a gente não pode pedir para os nossos alunos bolarem um jogo? Um exemplo. É uma ideia. Então, a gente trazer esses conceitos, essas ideias... Excelente. Ok? Continuando... Prouxe uma prática aqui de jogo para vocês, pessoal. Que eu acho que vocês vão mostrar bastante. Store balões com cálculos dentro. Aqui a gente se diverte e trabalha o conceito. Então, olha lá. Como é que vocês podem fazer? Vocês podem colocar cálculos matemáticos ou problemas. Eu coloquei problemas em papéis. E colocar dentro da bexiga ela vazia. Depois você vai encher as bexigas. Ok? Depois você pode dividir a turma em duas equipes. Eles não precisam estar grudados juntos. Você pode dividir pela sala. Ah! O lado direito é uma equipe. O lado esquerdo é outra equipe. Eles não precisam estar grudados. Certo? Ou pode dividir em trios. Como for a sua realidade. Como você preferir. E você vai distribuir os balões. Ou você pode colocar os balões pendurados na lousa ali. Eu coloquei na lousa. E aí a dinâmica funciona da seguinte forma. Um aluno de cada equipe vai à frente. E encher o balão. Não. Você não precisa pendurar os balões. Você pode fazer duas formas. Você pendurar. Ou os balões colocarem eles murchos em cima da sua mesa. E eles encherem. Eles gostam mais quando eles enchem. Tá? Então eles enchendo. Mas se a realidade é a sua sala de aula. Você acha que vai dar muita confusão. Ou você quer fazer dessa maneira. Primeiro você enche. Eles estouram. Depois eles enchem e estouram. Pode ser também. Tá? E aí eles vão enchendo. Até estourar. Imagina já a delícia que vai ser. Ok? Quando estourar. Eles vão pegar o papel. E vão ler o cálculo ou o problema. Para a equipe deles. Ou para a outra equipe. Então pode ser. Amarelo e vermelho. O amarelo lê para vermelho. O vermelho lê para amarelo. Ou então o amarelo lê para amarelo. O vermelho lê para vermelho. E a equipe vai ter que resolver o problema. E olha que interessante. Se vocês quiserem decompor o resultado. Estamos trabalhando várias habilidades juntas. Vocês podem fazer melhor. Como a Maria deu a ideia. Vocês colocam nas bexigas. Além. Fiz essa técnica do balão. Com o ditado estourado. Com os números e frações. Para que eles escrevessem por exemplo. Que legal Tatiana. Deve ter sido muito interessante. Que maravilhoso. Adorei essa ideia. Vou utilizar. Essas situações e problemas é legal. Se você quiser utilizar também. Vocês podem utilizar. A ideia da Maria de Neide. Ao invés de colocar o problema. Vocês podem colocar uns balões com problemas. E outros com dados. Para que eles façam o problema. Então vocês têm várias práticas ao mesmo tempo. De uma maneira divertida. Porque eles vão estar enchendo. Eles vão estar estourando. E trabalhando todos esses conceitos. Vão estar socializando. De uma maneira que eles consigam. Com esse momento que nós estamos vivendo. Eles vão estar. Trabalhando dessa forma. Ok? E. Logo. Quem acertou. É a vez do próximo. Ganha. Quem terminar primeiro. Quem resolver mais problemas. E o professor. Percebam. O aluno é o protagonista. Certo? E o professor. O professor é o mediador. Ele vai observar. Isso está errado. Vamos prestar atenção. Vocês acham que está certo? Olhando. Andando pela sala. E analisando eles. Resolvendo os problemas. Ok? É uma ideia. Eu acho que vocês vão. Gostar bastante. Eu acho que eles vão gostar bastante. E vocês têm várias maneiras. Certo? Ah, Tatiana. Pelo jeito é. Todos professores, viu? Vocês estão de parabéns. Aí. Muito legal. É. Eu acho que dá muito certo. Tá? Eu acho. Eu tenho certeza. Uma outra ideia. É trabalhar o dominó de unidades, medidas de comprimento e capacidade. E volume. Então vocês podem fazer esse dominó. Certo? Com ensinamentos matemáticos. E aí vocês vão operar corretamente as medidas de comprimento e a massa e a capacidade. Vocês conhecem um site chamado Só Matemática? Já ouviram falar? Eu vou aqui abrir para vocês. É. Gente. Nesse site vocês têm vários conteúdos, várias habilidades e... Ela caiu. Vamos esperar ela pedir para entrar novamente. Tá. Tchau. É. Eu quero mais... Por favor, está em que me te... Eu quero mais ouvir um vídeo. mil perdões, ok? vamos continuar aqui, então eu tava falando do só matemática, tá? pra eu não perder o foco aqui, então, mil desculpas tá bom, gente? eu acho que foi a minha que foi e voltou numa pressa assim então, estão me ouvindo? então vamos continuar eu tava falando do só matemática, não é? então percebam vocês conhecem? eu vou colocar aqui o link pra vocês, tá? do só matemática e vocês conseguem compartilhar com os alunos de vocês e imprimir os jogos, os dominós, deixa eu mostrar pra vocês como é que é, eu vou compartilhar aqui eu fui compartilhar o site, aí eu caí deixa eu mostrar aqui pra vocês eu sei que alguns já conhecem mas deve ter gente que não viu ainda percebam que é um site bem interessante, tá? vocês tem material de apoio exercícios jogos eu vou aqui nos jogos olha que legal quando vocês forem nos jogos vocês tem torre porca vocês tem várias opções de jogos eu vou no dominó como é que funciona esse dominó? vocês conseguem escolher o conteúdo que vocês querem jogar o dominó ó, subtação multiplicação divisão figuras geométricas horas medidas de comprimento medidas de capacidade medidas de massa vou colocar aqui medidas de comprimento um exemplo e aí vocês vão gerar o dominó tá? vai aparecer deixa eu compartilhar com vocês o dominó gerado aqui a ideia pra vocês a a aqui o gerador de um dominó tá? vai aparecer pra vocês e aí vocês conseguem imprimir o arquivo vou dar um exemplo imprimindo o arquivo vocês tem o dominó pra que vocês consigam imprimi-lo e utilizar com os alunos de vocês então vocês podem fazer uma uma problemoteca com vários problemas e vocês podem fazer também uma caixinha com vários dominós com os conteúdos matemáticos que vocês estão trabalhando tem frações tá? ah, Camila, é muito difícil pra eles vocês podem usar só aquilo que vocês quiserem ou então utilizar utilizar esse dominó pra ter uma ideia e fazer o de vocês ok? então vocês podem utilizar frações tem o de frações tem o de figuras geométricas ou seja são várias opções que vocês conseguem para vou compartilhar com vocês o o link tá? o site pra que vocês consigam é muito bom não é? pra que vocês consigam trabalhar tá? compartilhei gente o link desse site tá? aqui é só uma opção tem outras tem horas tem várias opções então vocês conseguem fazer uma caixinha com dominós pra um exemplo seu aluno termina de fazer o exercício seu aluno terminou pode fazer um exercício ele ao invés de pegar a gente costuma pegar um livro e tal ao invés de pegar um livro ele pode ir nessa problemoteca que vocês podem fazer tá? com vários problemas e aí eles vão resolvendo ou então você pode fazer essa caixinha de jogos e eles pegam os jogos pra que em dupla eles consigam jogar não precisa nem tá muito grudado um no outro joga com coleguinha e aí perceba o que é dominó não é um jogo que eles tem que falar muito eles não atrapalham aqueles que estão ainda fazendo seus exercícios tá? é uma ideia pra que vocês possam trabalhar em sala ok? vou continuar aqui com vocês eu trouxe também um desafio lembra? nós estamos falando de jogos é o desafio dos quadriláteros então vocês têm as principais características dos quadriláteros das representações que vocês vão entregar pros alunos e aí ou então vocês podem fazer uma revisão com eles tá? e aí vocês vão trabalhar com o desafio com quem sou eu olha lá tenho dois pares de lados paralelos e de mesma medida tenho ângulos opostos da mesma medida vocês podem fazer mostrar essa tabelinha pros alunos vocês podem fazer a figura a representação da figura de EVA ou então algum objeto que tem essa representação de figura e colocar ali na sala e aí os alunos tiram esse quem sou eu tiram o papelzinho leem e eles têm que acertar o quem sou eu certo? com as características e pegar aquela representação aquela figura de acordo com a característica que apareceu é uma ideia então vocês têm um jogo divertido e vocês têm uma ideia do que o aluno vai ler aquilo e vai conseguir passar vocês podem trazer tanto a figura como uma representação de algo no celular algo que eles têm a mão ali ok? é uma ideia pra se trabalhar os quadriláteros um jogo gostoso e que dá bastante certo tá certo pessoal? bom nós finalizamos matemática fiquem à vontade pra perguntar se vocês quiserem e agora vamos para língua portuguesa ok? vamos lá o que a gente pode falar desses resultados de língua portuguesa e dos gêneros? vocês sabem que o nosso todo o nosso trabalho de língua portuguesa do nosso material é a partir do que? de gêneros textuais de textos diferentes então quais são os gêneros textuais desse simulado? anedota texto de divulgação científica conto popular poema e notícia ok? vamos pensar no geral resultado gente olhem esses resultados não vou falar nada só vou falar eu acho que parabéns não é nem suficiente pra vocês tá? olha esses resultados de língua portuguesa foram maravilhosos parabéns mais uma vez pra vocês 53% mais da metade dos alunos estão no nível 4 acho que eu só vi isso uma vez de todo esse tempo que eu trabalho na Moderna parabéns 53% 29% no nível 3 do município inteiro tá? 13% do nível 2 e somente 5% do nível 1 parabéns pelo trabalho de vocês ok? excelentes resultados certo? e como não podia deixar de ser as habilidades também né? cada habilidade que tiveram resultados tão excelentes vocês também foram muito bem quais são as habilidades que nós temos em língua portuguesa o D11 47% o D15 63% o D2 73% o D10 76% o D7 80% dos alunos das etárias e o D8 80% nós hoje voltaremos focaremos vamos ter o foco em no D11 e no D15 ok? vamos lá? quais são esses descritores do simulado D2 então nós temos o D2 que é estabelecer relações de partes de um texto identificando repetições ou substituições que contribuem para a continuidade de um texto o D7 identificar o conflito gerador do enredo os elementos que constroem a narrativa o D8 estabelecer a relação causa-consequência de partes e elementos do texto o D10 identificar as marcas linguísticas que evidenciam o locutor e interlocutor de um texto o D11 e distinguir um fato da opinião relativa a esse fato o D15 reconhecer diferentes formas de tratar uma informação na comparação de textos que tratam do mesmo tema em função das condições em que ele foi produzido e daquelas que serão recebidas vamos focar nosso foco D11 e D15 ok? quais são as questões? vamos analisar os distratores também olha lá trabalhando o que? a intertextualidade dois textos certo? em que a gente vai ter que adivinhar o que? qual o texto 2 qual o que expressa qual o trecho que expressa a opinião certo? analisando os distratores a gente vê que os outros apresentam um fato não uma opinião então olha a importância desses distratores aqui certo? o D15 nós temos o mesmo texto percebam mesmo gêneros os mesmos textos percebam que a gente pode trabalhar diferentes habilidades certo? pra trabalhar o que? o reconhecimento de diferentes formas de tratar uma informação então eles tem o mesmo tema são dois textos com o mesmo tema são gêneros diferentes mas eles tem o mesmo tema mas eles tem um olhar pra aquela informação diferente certo? ok? então é importante que a gente analise olha a alternativa B que fala sobre isso os dois textos tratam da caça a onça-pintada não apenas o primeiro só que a maneira com que é colocada essa caça são maneiras diferentes de acordo com o gênero de acordo com o gênero ok? a mesma coisa aqui nós temos dois textos não são textos de gêneros diferentes são textos do mesmo gênero mas são textos que tem o mesmo tema mas com um olhar diferente a maneira com que olha em relação a esse texto ok? mas pra entender tudo isso pra que o nosso aluno desenvolva todas as habilidades a gente tem que estar ciente do que? da concepção de leitura o que é a leitura na verdade? é produzir sentidos por meio como é que ele desenvolve essa competência leitora certo? então nós temos ele decodifica o aluno decodifica então quais são os 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 passos o aluno decodifica o aluno faz trabalha a compreensão que é aquilo que está explícito ele trabalha a interpretação que é aquilo que está implícito nós temos os gêneros textuais textos baseados em gêneros certo? e ele consegue ser crítico em relação a tudo aquilo que ele leu o que é isso? que é o letramento ele consegue levar aquilo que ele aprendeu para a sua realidade ok? e o que é essa leitura? é produzir sentidos por meio do diálogo uma conversa ler é um diálogo que se faz com o passado uma conversa com a experiência dos outros é um diálogo com o passado que cria vínculos estabelece laços entre o leitor e o mundo e os outros leitores ok? então ler é a produção de sentidos por meio de um diálogo que eu já falei que travamos com o passado enquanto a experiência do outro experiência que compartilhamos e pela qual nos inserimos em determinada comunidade de leitores a leitura é uma competência individual e social um processo de produção de sentidos que envolve quatro elementos o leitor o autor o texto e um contexto então quando o meu aluno ele está lendo nós temos esses quatro elementos que fazem parte olha quanta coisa olha como é importante olha quanta coisa está ligada para que a gente desenvolva essa leitura certo? aí no caso eu estou falando da produção de sentido certo gente? ok? agora a gente vai retomar um pouco aquelas habilidades e vamos falar de estratégias de intervenção para a língua portuguesa vamos lá? qual é o nosso foco? o D11 e o D15 o D11 faz parte do tópico 1 que é procedimento de leitura e o D15 da relação entre textos ok? o que é esse D11? vamos destrinchar esse descritor o que é distinguir um fato de uma opinião que nós relativa esse fato que nós sabemos que muitas vezes os próprios adultos têm uma dificuldade em identificar esse fato essa opinião então essa habilidade ela avalia o que? a habilidade do aluno identificar um texto um fato relatado e diferenciá-lo do comentário do autor ou do narrador ou da personagem que ele faz sobre esse fato então é aquilo que a gente tem que pensar trabalhando gêneros variados fragmentos de contos crônicas e por que que é importante gente hoje em dia nós trabalharmos essa questão do fato e opinião vamos pensar do problema que nós que nós temos hoje em dia que é o que? a questão das fake news vamos pensar das notícias é um gênero que a gente tem nesse descritor nesse simulado certo? das fake news quando a gente trabalha essas estruturas quando a gente desenvolve esses argumentos dessas habilidades a gente percebe os alunos percebem essas situações essas expressões certo? que eles têm para sustentar o ponto de vista dessas fake news dessas ideias e eles conseguem analisar melhor aquilo é um fato é algo que não tem argumento é algo que você não pode discutir então será que é real? perceberam a importância de se trabalhar essas questões? certo? então é importante que nós passamos o que? que a gente leve o aluno a compreender as situações criadas pelos instrumentos gramaticais pelas expressões adverbiais pelas expressões denotativas certo? porque aí a gente não trabalha só quando a gente fala de uma opinião a gente trabalha expressões denotativas e não só conotativas conotação é aquilo que está claro aquilo que é um exemplo da palavra aquilo que está no dicionário a denotação é isso a conotação não a conotação é aquilo que então ele percebe toda essa questão entenderam? dessas expressões denotativas em vez de limitar o trabalho a uma mera o que? referencialidade influência externa na intromissão do locutor interlocutor e assim por diante ok? a gente pode trabalhar tanto textos como contos textos narrativos como a gente pode trabalhar principalmente as notícias só que eu trouxe para vocês uma ideia diferente para a gente trabalhar fato e opinião eu trouxe para vocês uma ideia que vai aproximar o aluno de vocês eu acredito que aproximou os meus tudo aqui foi utilizado já para essa realidade o que é um fato e uma opinião vamos ver? a gente vai fazer uma situação prática a gente vai assistir um videoclip tá? não sei se vocês conhecem a música chama Happier ok? é maravilhosa essa música e percebam que a história é uma narrativa ok? vou compartilhar agora com vocês tá? depois eu passo o link para vocês eu acho que vocês vão gostar e os alunos de vocês vão gostar bastante tá gente? aqui ó não pensem tanto na letra pensem na melodia e na história por trás a história é linda gente eu amo esse clipe e agora já vou fazer a relação com o nosso descritor então a gente primeiro chama a atenção do nosso aluno para algo que faz parte da vida dele que é uma música que eles gostam e tem uma história bonita não sei se vocês perceberam a narrativa por detrás da música não é? ah Bárbara não é lindo Bárbara? é maravilhosa que bom que você gostou que bom que você gostou vou compartilhar aqui com você o clipe para você utilizar eu também choro todas as vezes que eu vejo eu choro tá? não é maravilhoso? e aí como é que a gente vai trabalhar o nosso descritor os alunos também vão chorar viu? os meus alunos e menina chorar é muito lindo né? então agora olha lá como é que a gente vai fazer então vocês passam para os alunos de vocês tá? então já vai ter aquela eles já vão ficar de olho porque eles já vão ter gostado e aí a gente vai fazer a oralidade escrita como? então percebam vocês vão pintar uma imagem vocês podem apresentar numa projetora vocês podem colocar essa imagem num computador vocês podem imprimir também a imagem vocês vão pintar da menina qualquer imagem eu coloquei aqui a menina com o cachorro e aí vocês vão pedir que eles analisem detalhadamente e falem e falem tá? 10 fatos 10 fatos sobre a imagem percebam estamos trabalhando qual descritor? fato ou opinião lembrem e falem pra ele contra fatos não há argumentos certo? o que é argumentar? é você debater é você discutir aqui no fato não tem isso quais são os 10 fatos que a gente pode fazer falar dessa imagem? a menina usa franja vocês podem começar falar oralidade o cão tem pelo claro o amarelo predomina então são ideias são fatos que não tem discussão que estão ali objetivos na nossa cara desculpa pelo cara ali mostrando pra gente então os alunos já começam a diferenciar o fato de uma opinião porque a opinião cada um tem a sua certo? e você pode discutir sobre a opinião mas quando é o fato não então perceba o que a gente usou um videoclipe um gênero uma música linda com uma história linda um videoclipe pra trazer o foco do meu aluno e aí eu vou trabalhar o descritor a habilidade desenvolver a habilidade em cima daquilo que ele gostou aquilo que é interessante certo? e que não faz não é difícil pra nós certo? não exige materiais mirabolantes e tal ok? e aí depois que a gente oralizou toda essa questão do fato eles vão escrever o que foi oralizado certo? continuando depois nós vamos fazer uma produção a hora da escrita após escrever esses fatos eles vão sobre a imagem que vocês resolveram printar pode ser várias imagens tá? diferentes imagens pra que eles façam diferentes fatos sobre cada imagem eles assistem o vídeo novamente e aí em duplas ou individualmente eles vão produzir uma história em quadrinhos ou vão comentar falar sobre a história do videoclipe pode ser uma resenha mas aí não não precisa trabalhar o gênero resenha se você não quiser mas o que você achou ó lá ou um texto narrativo em que eles dêem a opinião sobre a história assistida ou eles podem fazer um parágrafo sobre a história falando sobre a história fazer um resumo da história olha quantos gêneros a gente pode trabalhar aqui são ideias tá gente e aí vocês eles vão dar a opinião deles sobre aquilo que eles assistiram percebem que eles vão começar a analisar a diferença do fato e da opinião ok certo é uma atividade gente que é uma delícia de se fazer e é uma delícia dos alunos trabalharem também vocês vão ver porque parte de algo algo bonito gostoso e a gente encanta os olhos não é vamos encantar os olhos o coração lembra e aí a gente depois a gente parte pra parte pedagógica que tá tudo muito ligado ok certo continuando trouxe também pra vocês uma videoaula maravilhosa sobre fato e opinião mas aqui se trabalha o gênero biografia vocês podem pegar aquele trabalho aquele pintor artista que vocês trabalharam em matemática com o descritor D4 que é dos quadriláteros e vocês podem trabalhar fato e opinião também porque e o gênero biografia por quê porque fato da vida o que a gente fala da vida de alguém é um fato mas a opinião que você tem sobre a obra se você gosta ou não é uma opinião ok trouxe essa videoaula pra vocês que é uma videoaula bem legal não vou passar inteira vou passar só um pouquinho e vou pôr o link aqui pra vocês utilizarem tá bom deixa eu compartilhar aqui com vocês aqui tá aí eu fiz tudo pra você gostar de mim ó meu bem não faz assim comigo não você tem você tem que me dar seu coração canto muito ou pra caramba dessa quem cantava muito e usava um turbante como esse era a Carmen Miranda hoje com a história de Carmen Miranda nós vamos aprender a diferenciar fatos de opiniões porque em bom português tá aí o tempo de estudar tem um livro incrível que conta a história da cantora esse aqui ó Carmen a grande pequena notável escrito por Heloísa Seixas a partir da pesquisa de Júlia Romeu e ilustrado por Graça Lima olha só que irada essa capa pelo título já dá pra desconfiar do que se trata não é? conta a trajetória de Carmen Miranda é uma biografia 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 esse tipo de livro retrata a vida de uma pessoa desde o seu nascimento eu escolhi trazer uma biografia pra vocês porque eu acredito que essa é uma forma interessante de apresentar o tema de hoje a diferença entre fato e opinião é que numa biografia são apresentadas muitas informações sobre uma pessoa ou seja fatos por exemplo seu nascimento infância trajetória pessoal vida profissional entre outras coisas quer dizer informações objetivas sobre a pessoa só que como isso é contado sob a ótica de um autor é claro que nós vamos encontrar também algumas opiniões sobre o homenageado essas opiniões representam informações subjetivas 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 quando eu disse o título do livro e o nome das autoras eu apresentei fatos algo que costuma ser inquestionável ninguém duvida dessas informações estão na cara quer dizer na capa mas quando eu disse que a capa do livro é irada olha só que irada essa capa eu dei minha opinião atribuindo a ela um valor isso acontece principalmente quando usamos adjetivos pessoal eu vou interromper aqui por causa do tempo mas eu vou compartilhar com vocês o link que vocês podem usar é uma excelente videoaula vocês podem passar para os alunos de vocês não que vai substituir a explicação de vocês como eu já disse mas para ter algo mais certo vou colocar aqui e vocês podem utilizar também não como videoaula mas para vocês para vocês poderem utilizar de repente a mesma ideia em sala ok vou colocar aqui para vocês tá é um canal muito bom com videoaulas eu uso bastante tá já está aqui no chat ok então continuando nós finalizamos essa questão do fato e opinião ok se alguém tiver alguma dúvida pode ficar à vontade colocar para mim no chat abrir o microfone para falar e vamos falar sobre outro descritor que é o B15 reconhecer diferentes formas de tratar uma informação na comparação de textos que tratam do mesmo tema em função das condições em que ele foi produzido e daquelas que será recebido então vamos o que que propõe esse descritor vamos descrinchá-lo propõe o que? a comparação de dois textos diferentes que tratam do mesmo tema eles podem ter o mesmo gênero ou não e o objetivo desse descritor é medir o que? a habilidade do aluno ou qualquer pessoa de diferenciar evidências e análises aqui também cabe a questão das fake news mais até do que o fato e a opinião certo? da questão por quê? porque aqui trabalha o olhar crítico do nosso leitor certo? em que ele vai ser seguro e capaz de extrair aquela ideia o fato em meio às opiniões que se formam entendeu? extrair aquela ideia correta ou não em meio às opiniões que se formam então é muito importante esse descritor trabalha a capacidade crítica do aluno a partir da leitura de textos com posições diferentes e também trabalha a capacidade que as pessoas têm de aceitar a opinião do outro que a gente sabe que nós temos muitos problemas em relação a isso principalmente nas redes sociais então você ter esse olhar e saber o filtro também daquilo que é real e daquilo que não é certo? então posições diferentes acerca do mesmo tema formando leitores mais atentos seguros e capazes de extrair o fato em meio a opiniões que se formam em torno dele ok? então comparando dois ou mais textos com o mesmo tema vai exigir o quê? uma maturidade um discernimento ok? que devem ser desenvolvidos na escola ok? pra gente ajudar pra gente trabalhar isso ao longo dos anos sugestões fazer uso de diversos gêneros que tem o mesmo tema a fim dos alunos identificarem as semelhanças às diferentes presentes nos textos abordar o mesmo tema de diferentes formas e também pensar assim um exemplo você vai expor a sua opinião acerta que é um assunto polêmico um seminário da escola vai ser a mesma forma se você estiver conversando com um melhor amigo seu então trazer essa realidade para o dia a dia do nosso aluno perceber também que as informações elas são trabalhadas e são passadas de formas diferentes de acordo com com quem e onde você quer compartilhar essa informação então eu estou falando eu estou falando um exemplo sobre um determinado assunto se eu for falar com um adolescente vai ser de um jeito se eu for falar com um adulto vai ser de outro então a gente ter essa ideia certo e ter esses retirados de jornais de revistas de internet campanhas publicitárias a publicidade voltada para um público para uma criança um exemplo para encher os olhos de uma criança diferente daquela para um economista um exemplo então é ter esse olhar às vezes você está falando do mesmo tema mas esse olhar vai ser diferente ok então essas são as sugestões e agora como é que a gente pode trabalhar pessoal eu trouxe uma ideia de vocês trabalharem clássicos infantis por quê lembra nós estamos trabalhando com alunos que vieram com algumas defasagens então trabalhar textos nós vamos começar por textos que eles conhecem tá que já são conhecidos eu trouxe a princesa e o sapo para vocês então percebam a gente vocês podem começar ou lendo a história da princesa e o sapo ou com os alunos ou passando filme e aí nós vamos trabalhar diferentes gêneros nesse caso tá em que se baseiam na princesa e no sapo mas que tem um olhar diferente né para aquele tema ok aqui a gente tem então vocês começam apresentando o livro podem apresentar o livro o texto podem apresentar o filme se eles já conhecerem o que eles acharam e tal fatos e opiniões sobre o filme e tal enfim agora a gente vai ver uma resenha mas uma resenha um vídeo falada por uma criança contada por uma criança por que a gente coloca uma resenha porque tem as opiniões dela ah ela era maravilhosa ela era não sei o que então ela faz essa opinião então percebam que aí eu já tenho um olhar diferenciado para o filme do que aquilo que eu tinha no filme ok e são gêneros diferentes textos diferentes ou do livro deixa eu colocar aqui para vocês aqui chama Descobrindo a Princesa e o Sapo da Disney tá ó lá em uma mansão em Nova Orleans Tiana e sua amiga Charlotte ouvem a história de um príncipe sapo e deu uma beijoca então o sapo foi transformado num lindo príncipe eu nunca beijaria um sapo ah é mesmo Tiana é uma excelente cozinheira ela e o pai compartilham o sonho de ter um dia um restaurante só deles você faz com muito trabalho então aí sim você vai poder fazer tudo o que você imaginar me prometa só uma coisa que você nunca vai esquecer o que realmente é importante é assim que Tiana entende que a única maneira de conseguir o que quer é trabalhando duro dia e noite economizando cada centavo para poder realizar seu sonho com muito esforço e trabalho Tiana consegue juntar o dinheiro eu vou abrir o meu restaurante ela tem muita força de vontade e sabe que poderá transformar aquele lugar num restaurante chiquérrimo seu pai pode não ter chegado onde ele queria ele tinha amor e isso é o que eu quero pra você querida que conheça seu príncipe encantado dance com ele e que sejam sempre felizes não mãe mas Tiana não precisa de príncipe nenhum ela pode alcançar seu próprio objetivo mas agora não vou dizer pessoal não vou compartilhar com vocês não vou passar todo essa resenha essa ideia depois eu compartilho vou compartilhar com vocês o link pra que vocês possam utilizar então a gente começa pelo livro pela história ou pelo filme depois a gente vê a resenha percebam que já são dois gêneros diferentes e são o que duas dois olhares diferentes pra história não é menina dá muitas opiniões aqui ok agora a gente vai fazer uma comparação entre os textos como uma análise comparativa a gente vai pegar a história da princesa porque é um clássico infantil e vai compará-lo com esse texto do Luiz Fernando Veríssimo e que pra gente analisar se a gente encontra o mesmo posicionamento em relação ao tema da história olha lá conto de fadas asquerosa um beijo um beijo teu no entanto há de me transformar de novo num belo príncipe e poderemos casar e construir lar feliz no teu lindo castelo a minha mãe poderia vir morar conosco e tu poderias preparar o meu jantar lavarias as minhas roupas criarias os nossos filhos e viveríamos felizes para sempre então naquela noite enquanto saboreava pernas de rã a sotê acompanhada de um cremoso molho acebolado e de um finíssimo vinho branco a princesa sorria e pensava eu hein nem morta pessoal percebam nós temos o mesmo gênero o mesmo gênero mas com um olhar um posicionamento em relação ao tema de forma diferente é exatamente isso que fala que nos dá o descritor e nós fizemos com um clássico da Disney com um clássico certo utilizando nós podemos um filme nós podemos um livro nós podemos também utilizar a história da Chapeuzinho Vermelho percebam vocês começam com a história da Chapeuzinho Vermelho eu trouxe aqui o varal de histórias eu não vou passar para vocês mas é a contação da história clássica da Chapeuzinho Vermelho tá depois eu compartilho o link com vocês ela conta a história de uma maneira clássica ok ou então você pode pedir que os alunos contem a história da Chapeuzinho Vermelho depois nós vamos passar uma outra história da Chapeuzinho Vermelho de uma outra forma em que nós temos um outro olhar para esse clássico tá então nós temos primeiro a contação da história normal a história básica normal básica depois nós temos essa tirinha em vídeo em que eles conseguem analisar exatamente essa história da Chapeuzinho Vermelho deixa eu colocar aqui para vocês só um minutinho por favor ok por favor estou compartilhando compartilhar aqui com vocês aqui é uma história da Turma da Mônica mas olha o olhar diferenciado vocês vão ver que aqui nós temos a história da Chapeuzinho Vermelho mas de uma outra forma a Chapeuzinho Vermelho está cansada da história dela ela não quer mais ser aquela história da Chapeuzinho Vermelho de sempre então nós temos um outro posicionamento em relação ao tema ok agora eu trouxe para vocês um texto certo em que nós temos o que? Chapeuzinho Vermelho e Cibernética Chapeuzinho Vermelho cansada de viver no meio da floresta sendo sempre perseguida pelo lobo mau e presa a uma história repetitiva e monótona resolveu passar alguns meses com o Matinho uma cidade grande moderna e tecnológica afinal o lugar onde ela vivia sequer pegava sinal de celular a mãe de Chapeuzinho permitia que a menina fosse permitiu que a menina fosse afinal a pobre filha já estava exausta de tantas perseguições e precisava obter mais conhecimento algo que a vida na zona rural não permitia ao chegar a cidade grande Chapeuzinho se encantou com os prédios altos o barulho dos carros e das pessoas que andavam para todos os lados sempre apreciadas e distraídas a tia de Chapeuzinho tinha boas condições financeiras e morava sozinha em um confortável e moderno apartamento ao receber a menina ela ficou muito feliz pois iria ter uma companhia para distrações e passeios Chapeuzinho foi apresentada a seu quarto ficou maravilhada com a quantidade de novidades tecnológicas que viu ar-condicionado uma grande televisão de plasma um home theater um playstation de última geração que a tia lhe deu de presente o que mais alegrou a menina um computador mac super moderno com internet para a menina acessar à vontade Chapeuzinho não perdeu tempo depois de almoçar com a tia foi direto navegar na rede e descobrir coisas novas sobre o mundo através de sites vídeos fotos que jamais imaginaria imaginaria existir de repente algo estranho aconteceu a menina estava vendo um vídeo no youtube bem interessante sobre contos de fadas mas no meio da história a imagem começou a chiar e do nada apareceu a temível imagem do lobo mau que tanto perseguia a própria criança Chapeuzinho amedrontada e ao mesmo tempo enfurecida perguntou ao lobo o que ele estava fazendo ali visto que ela já não suportava mais o fato de ele sempre ir atrás dos doces que ela levava para sua avó e perseguia por todos os lugares o lobo respondeu que queria conversar com ela lhe dar um abraço e pedir perdão por todas as maldades a menina não acreditou nele o lobo com raiva da desconferida da garota resolveu então saltar de forma mágica de dentro da tela do computador para atacar a menina rapidamente Chapeuzinho abaixou-se correu até a tomada do computador e desligou-o fazendo com que o lobo desaparecesse de vez Chapeuzinho ofegante foi para a sala onde estava sua tia assistindo a novela preferida ela perguntou a Chapeuzinho do que estava o que havia ocorrido para que ela estivesse tão assustada Chapeuzinho disse apenas que estava cansada de navegar na rede e que a internet às vezes que na internet às vezes as coisas que não são boas para crianças na idade dela verem a tia concordou chamou a menina para ir ao shopping comer um delicioso hambúrguer de milkshake a menina ficou super contente saiu com a tia para não passeio percebam um outro olhar que nós temos aqui aqui nós temos o mesmo tema mas com uma diferencial do que a Chapeuzinho aqui ela é cibernética e ela é exatamente ela tem aquela ideia do que ela tem aquela ideia de que sobre os malefícios que a internet pode trazer sobre os problemas que podem acontecer e olhem uma última análise aqui para a gente fazer análise comparativa do posicionamento em relação ao tema nós temos esse anúncio publicitário do Greenpeace em que utiliza a Chapeuzinho Vermelho e a Floresta para mostrar sobre o desmatamento perceberam como nós podemos trabalhar de diferentes formas com diferentes posicionamentos de textos que tem o mesmo tema e utilizamos mais um clássico que é Chapeuzinho Vermelho ok? Pessoal como já foi falado nós vamos finalizar eu vou finalizar por aqui eu vou compartilhar com vocês o link tá? da pesquisa de satisfação vocês sabem que é muito importante para nós ouvi-los eu quero agradecer demais coloquei o link aqui tá gente? não sei se já tem o meu nome mas vai perguntar meu nome é Camila Moreira ok? foi um prazer quero falar para vocês que foi um prazer pessoal pesquisa satisfação já está no chat foi um prazer enorme conversar com vocês tá? e finalizo eu trouxe bastante coisa tá? mas eu finalizo agradecendo vocês por terem me ouvido agradecendo pela participação e como não podia deixar de ser eu finalizo com o Fernando Pessoa dizendo que há um tempo em que é preciso abandonar as roupas usadas que já tem o formato do nosso corpo e esquecer os nossos caminhos que nos levam sempre aos mesmos lugares é o tempo da travessia e se não ousarmos fazê-la teremos ficado para sempre à margem de nós mesmos ok? muitíssimo obrigado muitíssimo obrigada eu finalizo aqui a minha formação foi um prazer mais uma vez estar com vocês espero que vocês tenham gostado eu amei o meu check-out de hoje é agradecendo demais muito obrigada pela participação muito obrigado pelas falas muito obrigado pelas escritas aqui no chat e um grande beijo a todos vocês ok? e eu tenho certeza pelos resultados de vocês que vocês fizeram a travessia nós queremos também agradecer Camila é sempre um presente ter você aqui conosco trazendo tantas boas contribuições e agradecer também muito obrigada a participação de cada uma do grupo do quinto ano que tem a entrada incansavelmente uma luta e a gente tem uma preocupação muito grande porque o quinto ano ele é o último ano que fica no município então quem é professor do quinto ano tem uma preocupação muito grande porque depois eles vão para o sexto e não fica mais com a gente então além de correr atrás desse tempo que foi perdido numa pandemia eles têm essa preocupação esse cuidado porque se pelo menos eles estivessem no próximo ano conosco a gente saberia que poderia correr atrás de como os outros anos mas o quinto não a gente fica com esse cuidado né eu queria colocar mais horas os resultados são excelentes viu é sim por isso a gente está muito feliz mesmo todo o trabalho que o grupo tem desempenhado mas eu queria colocar uma colaboração aqui no no chat de um site que eu gosto muito que é de uma formadora que se chama Ana e ela tem um canal que se chama mais aprendizagem ela trabalha com ciência cognitiva e esse link que eu coloquei aí ela tem muito ela fala sobre estudo sobre técnicas de estudos ela fala ela tem muitos muitos vídeos mesmo mas esse aí é assim é como ler mais rápido e absorver melhor aquilo que leu é bem bacana porque existem algumas desconstruções que ela traz que às vezes a gente acha que é melhor o aluno por exemplo ele tem uma leitura lenta né e a gente tem possibilidade até para nós também ela traz essa lição essa dica para nós e ela explica o porquê além e ela explica através pela neurociência e pela ciência cognitiva então é uma dica de um canal que eu queria deixar para vocês tá bom olha eu já vou compartilhar vou compartilhar de você muito obrigada já vou olhar que perfeito muito obrigada tá bom muito obrigada foi um prazer viu nos vemos mais tarde com certeza mais tarde estarei junto com vocês então vai ser um prazer meninas foi um prazer muito obrigada viu um beijo um abraço virtual para vocês não esqueçam por favor de fazer a pesquisa satisfação tá bom vou colocar aqui de novo o link para vocês tá por favor e copiem esse link também que ela colocou para vocês que vai ser excelente muito obrigada gente muito obrigada foi um prazer enorme um excelente um excelente final de semana um excelente resto de semana para vocês um excelente trabalho boa sorte no trabalho foi um prazer ok qualquer coisa estou à disposição tá se você quiser pode parar gravação a gravação